Olá, bem-vindo a Miss News. Depois de merecidas férias, eu estou de volta e com muitos assuntos. O Miss Universo anunciou finalmente a data da eleição da rainha de 2023. O país anfitrião El Salvador elegeu a sua Miss Domingo e o resultado não agradou. O Brasil já tem um novo franqueado junto ao Miss Universo. E o que a Miss Universo Brasil, a Maria Brechani, foi fazer na Grécia? Eu lhe peço que me siga nas redes sociais, Macedo Bahia no Instagram, Roberto Macedo aqui no YouTube. Inscreva-se no canal, marque o sininho para saber quando há um vídeo novo. E muito obrigado pela sua audiência. Olha, antes de entrar nesses assuntos, eu quero comentar uma coisa que eu estou percebendo. As meninas participam do concurso, às vezes não tem destaque, né? Às vezes nunca venceu uma grande competição e se transformam em mentoras. Nada contra que ela dê conselho, que ela bata papo, né? Mas a palavra mentor, mentora, eu acho muito forte para alguém que participou de um concurso e já vira professora de passarela. E quem disse que ela é tão boa assim de passarela? E por aí vai, né? A garota participa de um concurso, não se destaca, nunca venceu um grande concurso internacional e se transforma em mentora. Acho forte. Nada contra, mas eu acho forte. Não me entendo mal. Se ela quiser, ó, vamos trocar a experiência, deixa eu lhe dizer o que eu vivi, é uma coisa. Agora, mentor, mentor é uma palavra muito forte. Mentor se deduz que tem um grande conhecimento do assunto, que domina todo o assunto. Mas, então, ó, olho vivo. Bom, vamos lá. O Miss Universo 2023 vai acontecer no dia 18 de novembro em El Salvador. Será, mais uma vez, no Ginásio Nacional, onde foi realizado o concurso, em 1975, vencido pela finlandesa N. Maripótamo, com a catarinense Ingrid Budag nos representando e fazendo sucesso. Ela ficou no top 12. Naquele tempo, eram 12 semifinalistas, né? Mas, agora, no domingo, teve a eleição da Miss Universo El Salvador, a anfitriã. E todo mundo dava como vencedora a Fátima Coelho, que foi a Miss El Salvador Mundo em 2017, e ficou no top 15 do Miss Mundo, né? Ela representava a Cuscatlã e ficou em segundo lugar. O povo está revoltado. A vencedora foi Isabela Garcia Manso, Miss San Salvador. E o que se fala nas redes sociais é que ela é filha de um empresário e sócio, segundo essas informações, do presidente do país, Nadib Bukele. Será? Fátima Coelho. Fátima Coelho. Miss El Salvador 2023 é você! Isabela Garcia Manso! Miss El Salvador 2023! El Salvador tem nova reina! Isabela Garcia Manso! É a nossa nova representante! Eu não gostei. Eu acho que a Fátima Coelho é infinitamente mais apropriada para ser a anfitriã, para disputar o título, né? O país perdeu uma excelente candidata para o Miss Universo. E eu não sei nem se a Isabela Garcia vai realmente se classificar, sinceramente. Pelo que eu vi, me desculpe, pelo que ela apresentou, a Fátima já sairia até como favorita para estar entre as finalistas, né? Quando El Salvador sediou o concurso em 75, a Carmen Helena Figueroa ficou no top 12, né? Foram 19 anos esperando uma classificação, porque El Salvador tinha ficado em segundo lugar em 1955, com a Maribel Arrieta, que eu acho uma das missas mais lindas da história, né? E agora, o país se classificou em 1996, foi a última vez, 95 e 96, dois anos, que El Salvador ficou no top 10. E olha que coincidência. Em 96, com a Carmen Milena Maggiorea, que estava no júri de domingo, né? Ela hoje é a embaixadora de El Salvador nos Estados Unidos. Um cargo importantíssimo, né? Bom, também estavam no júri a Miss República Dominicana do ano passado, a Andreina Martínez, que ficou em terceiro lugar no Miss Universo, e o estilista Gustavo Arango. E a presença desses três incendiou as reclamações. Vocês sabem por quê? O presidente de El Salvador, Nati de Bukele, convidou para assessorá-lo nessa empreitada Magali Febles. Magali, ela foi, durante muitos anos, coordenadora de Miss Porto Rico. Ela foi diretora nacional ou assessorou três Miss Universo, ou seja, ela tem uma experiência fantástica. Hoje, ela é diretora nacional da República Dominicana, já foi diretora nacional também do Haiti. E, com sucesso, né? O ano passado, a candidata dela ficou em terceiro lugar. E eu conheço Magali dos concursos de Miss Universo, né? Ela sempre foi uma figura muito polêmica. Eu lembro que uma vez eu estava chegando e a encontrei, né? Dizendo, Magali, eu ouvi muito falar de você. Aí ela respondeu, Bien ou mal? Eu acho que maior que ela, em termos de classificações de títulos, somente o grande Osmel Souza, né? Pois bem, eram apenas cinco jurados, não é? Os três citados, né? A Milena Matiorga, a Andreina e... Cadê o outro? E o estilista Gustavo Arango, né? E completavam os cinco, Pablo Machado Palomec, desenhador de moto, que aqui no Brasil a gente chama de estilista, e Evelyn Guevara de Penha, uma empresária de El Salvador. O que é que acontece? Se Magali está assessorando e ela é ligada ao Gustavo Arango, Gustavo Arango já vestiu Misses da República Dominicana, né? Que estiveram no Miss Universo, então ele tem uma relação boa com Magali. A Miss dela Andreina, no júri, e a Milena, indicada para ser embaixadora de El Salvador nos Estados Unidos. Só esses três já elegiam o que eles quisessem, não é? Se são os cinco jurados. Então o povo de El Salvador está revoltado, as redes sociais, o Instagram está fechado para comentários, na página da menina que venceu, o povo lá falando coisas muito desagradável, principalmente para um país anfitrião, né? É terrível, né? Eu não sei se realmente o pai dela, como estão dizendo nas redes sociais, é amigo, é sócio do presidente Nati, e, poxa, sinceramente, é como digo sempre, não basta a mulher de César ser honesta, ela também precisa transparecer honestidade. Não é isso? Vamos aguardar os próximos capítulos. Em nove de dezembro, em Mumbai, a antiga Bombaí, na Índia, será eleita a nova Miss Mundo, né? E uma lembrança não muito agradável é que a Índia fez o primeiro concordo de Miss Mundo lá em 1996, houve protestos, uma pessoa se molou, foi horrível, as Miss ficaram presas no hotel com medo, elas não sabiam, a nossa candidata foi a Nusca Prado, né? A Capixaba, e a Nusca me disse que ficava no hotel sem saber o que estava acontecendo, na época não tinha as redes sociais, e era aquela confusão, o desfile de maior não pôde ser na Índia, foi transferido para as ilhas Seychelles, e o bom foi que a Nusca ficou em terceiro, né? Uma excelente classificação para o Brasil, né? Com a grega Irene Escliva em primeiro e a Carolina Arango da Colômbia em segundo, né? Boa sorte que desta vez na Índia não haja problema. Quero aqui parabenizar St. Clair Frantz pelo terceiro lugar no Miss Supra National. Olha, o concurso foi delicioso de assistir, apesar de também ter esticado muito, né? Ficou com mais de três horas. Mas teve muito show, teve desfiles rápidos, então não foi uma coisa maçante, né? Por outro lado, eu acho que a St. Clair merecia pelo menos o segundo lugar. E parabéns ao Equador, parabéns pela vitória merecidíssima, né? Da Andréa Aguilera, Paredes, o mundo inteiro batendo palma, mas eu acho que a nossa St. Clair merecia pelo menos o segundo lugar. O Grand vai ser realizado no dia 25 de outubro no Vietnã. Vai ser coroada a sucessora da nossa, da nossa Isabela Minim. E a candidata que vai defender o back-to-back é a Adriana Ianka, mas não será fácil, né? Porque tem outra brasileira. é a Niki de Moura, a candidata das Filipinas. O pai é do Brasil. Ela nasceu aqui no Rio de Janeiro e foi para as Filipinas ainda garota. Então, boa sorte para as Filipinas, boa sorte para a Adriana. E a Isabela ainda não terminou o reinado, mas já deixa saudades. Um grande exemplo para o mundo. Outra novidade é que o Miss Internacional, que aqui no Brasil a gente chama Miss Beleza Internacional, não terá mais o desfile em traje de banho. Uma polêmica, ele está seguindo o que já faz o Miss Mundo, o que já faz o Miss América. Eu sou contra a retirada desses desfiles. Eu não vejo problema algum. Você acha o quê? Agora vem uma coisa que realmente está sendo assim uma polêmica terrível. A participação de trans em concursos de beleza femininos. Você é contra ou você é a favor? A Holanda elegeu agora uma trans para representar o país. Vai ser a segunda vez que isso acontece, né? Antes foi Angela Ponce, da Espanha, em 2018. E muitas reclamações no mundo, muitas comparações com a segunda colocada, as redes sociais incendiadas, né? Você é contra ou é a favor? Você acha que trans deve participar de concursos femininos ou a trans deve continuar nos concursos dela? Que as mulheres não podem participar. O tradicional Miss Itália anunciou que não aceita mulheres trans, né? O concurso de Miss Itália é esse, que já tem décadas e ele não manda a Miss para concurso internacional algum. Mas é uma instituição italiana muito respeitada, né? Já mandou, já enviou. Quase ganhou, né? Em 87 com a bela Roberta Capua. E também, né? O Nahuat, o dono do Miss Brand, diz que jamais vai aceitar trans nos concursos de Miss Brand, né? Lupita Jones, a diretora nacional do México, também não aceita. O Raimundo Angulo, lá do concurso de Cartagena, na Colômbia, o Senhorita Colômbia, também disse que não aceita. Eu sei de alguns outros diretores também que não aceitam, mas não tornam isso público. E aí, o que é que você acha? Essa confusão está se estendendo, né? A Federação Internacional de Ciclismo diz que não aceita mais mulheres trans participando das competições. A Federação Internacional de Atletismo também é uma reação muito forte. Muitos estados nos Estados Unidos da América também não aceitam trans em competições femininas. E isso ainda vai dar muito o que falar, né? A gente sabe que a dona do Miss Universo é uma mulher trans. A Anne Jacapongo. E o futuro é que dizer. Mas eu tive aqui um insight que provavelmente a gente nem vai mais precisar de Miss de carne e osso. Olhe essa perfeição feita pela inteligência artificial. Daqui uns dias nós vamos ter um concurso de beleza mundial, ou universal, ou planetário, só com mulheres criadas por inteligência artificial. E olha essa daí. Ela está na Grécia, não é? Ela não está na Grécia? Você lembra de que o Polishop fechando e muita gente que estava pedindo a volta do Be Emotion, né? E aí como é que estaria a situação neste momento, né? Bom, a economia tem muita loja fechando, muita coisa acontecendo, e eu espero que o Miss Brasil e o Universo não sejam também levados, né? Porque já me confirmaram informações que lá de dentro do Miss Universo que já foi assinado o contrato com o novo franqueado, que, aliás, ele foi recomendado por outra pessoa que vocês conhecem. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar quem será a nova diretora, né? E como eu disse, bom, uma coisa já é certa, não vai ser mais a mesma equipe. Então eu não sei ainda se eu vou ficar cobrindo os concursos estaduais. Vamos aguardar. Mas eu espero que este novo franqueado traga novos tempos para o Miss Universo Brasil. Não sei se vai mudar muita coisa, não, viu? Ou até mesmo piorar. Mas vamos aguardar. Falando nisso, a Maria Brechani, a gaúcha, viajou para a Grécia. Ela foi convidada, né? Por uma amiga para comemorar o aniversário. Uma viagem dessas nem tem graça fazer sozinha. Não, eu vim a convite da minha amiga Maria, ela que nas próximas semanas está fazendo aniversário, e que maneira maravilhosa de comemorar, né? Eu sou apaixonada por essas viagens de choques culturais e novos lugares, novas experiências. Então, deem o meu ok, a minha presença garantida. Então, não, estou viajando com amigas especiais e maravilhosas. Bom, foi uma viagem, né, no paraíso. A imprensa divulgou que ela viajou com as amigas Maria Carolina Klauma, que foi a que fez o convite, aniversariante. Também Alice Jung e Elisa da Silva. A imprensa divulgou o nome delas. Elas também divulgaram e marcaram nas publicações. Estou, elas foram primeiro para Míkonos, e depois para várias ilhas gregas. Olha que viagem de sonho! Você ficar 15 dias, ou perto disso, num veleiro de ilha em ilha. Gente, eu estive na Grécia. Quando eu fui para Chipre, para o Miss Universo 2000, eu passei antes em Atenas, eu fiquei lá, e depois eu fui para algumas ilhas gregas. E só então é que eu fui para Chipre, para ver a eleição da indiana, com a brasileira Josiane Krulis-Koski, laraduta indiana que venceu aquele concurso. E eu vi como a Grécia e as ilhas são maravilhosas, e caríssimas, caríssimas. Imagine você ficar 15 dias num veleiro de ilha em ilha, naqueles lugares de sonho. E eu, assim, parecia que elas estavam sozinhas, eu não sei, né? Tem aí uma foto que tem três homens de costas, deve ser da tripulação. Vocês vejam as iguarias que elas estavam consumindo, né? A lei deve ter uma tripulação maravilhosa para preparar tudo aquilo. E somente teve uma foto com uma amiga, que foi essa daí que essa amiga publicou, né? E agora vem uma grande coincidência. Olha como tem coincidência no mundo, gente. O diretor do banco Stark, o Rafael Stark, ele foi patrocinador de última hora do concurso do Miss Brasil, Universo, né? Ele deu um prêmio de 50 mil reais. Mas ele também estava em Míconos. Quando elas chegaram em Míconos, ele também publicou que estava em Míconos. Não é uma grande coincidência, né? Aí depois ele publicou o tido para a França, para Saint-Tropez, e a gente só ficava vendo as quatro. De qualquer forma, nova direção para o Miss Brasil, né? Boa sorte, Maria Brechane, você realizou essa viagem fantástica, que é um sonho de muita gente. e viva a coincidência do mundo, não é isso? Com essa nova direção, eu espero que você se prepare bem para o Miss Universo, né? Você já anunciou que vai começar esse trabalho e lhe desejar boa sorte. Eu quero que você deixe o seu like ou o seu dislike. Você acredita em coincidências? Deixe o seu like ou o seu dislike. E muito obrigado pela sua audiência de coração. Eu peço que você continue em Miss News, www.missnews.com.br E um forte abraço. E um forte abraço. E um forte abraço. E um forte abraço. Se inscreva no canal e ative o sininho.